É de se impressionar, meus nobres amigos, o quão um japa consegue desenhar um cu, um peito, a coxa, cintura, um priquito com tão exatidão e realismo que eu fiquei impressionado. Porra, é uma cor que tu vê assim, rapaz, esses homens só podem pegar algum material pra poder ver e se expirar, porque a gente pensa assim, ah, é japonês, pô. Claro que lá existem as bonitonas, né, mas se comparar uma japinha, pô, com as mulheres aqui da América Latina, até é doido, pô. Meu, a minha que tem cada lappa de coxa, perna, peitão, rabetão, pacote assim de capô de força, o cara fica, eita, pô, como é que esses japa conseguem isso aí? Pra mim, eu acho que eles pegam aquelas revistas pornô, pô, pra se expirar, porque pra um japonês imaginar assim, da cabeça assim, eu acho difícil. Ou então eles vão, um puteiro, aluga uma menina lá, uma rapariga e passa a noite todinha desborçando ela pra botar num mangá hentai, pô.